Fala comigo, bebê! Presta bem atenção, presta bem atenção nessa notícia, gente. Presta bem atenção, ó. Hoje é dia 21 de junho, quarta-feira. O que significa isso? É só uma data e um dia da semana. Pronto, acabou. Pensou que era alguma coisa? Não, é só uma data e um dia da semana que eu não poderia deixar de falar pra vocês, tá bom? Criatura Divina, conversa mais um sair para todos ao vivo aqui na tela da Band. E hoje nós iremos falar sobre a psicologia do autoconhecimento e a chave para o sucesso. E por isso eu estou recebendo aqui as psicólogas, a minha de plantão, Sônia Garcia, lógico, e Gleice Porto, que é amiga de quem? De Hugo Calino. Ou seja, esse trio não deve valer muita coisa, entendeu? Porque três já é máfia, vocês já sabem, né? Dois psicólogos é muito bom, três é máfia. Pronto, falei, tô leve, entendeu? Olha só, mas antes de fazer esse bate-papo, nós vamos conferir os nossos recadinhos que já chegaram pelo nosso WhatsApp. Então, produção, joga lá, fazendo o favor. Olha, deixa eu ver de quem que é o primeiro. Oi, Sr. Rogério, tudo bom com o senhor? Então tá ótimo. O primeiro de hoje é da Samanta, da cidade de Rio das Ostras. Boa tarde, Thaí, te vejo todo dia. Você é divino. Beijo no corpo, que a alma agradece. Então, beijo, pelo que é que eu sou divino. Tadinha, ela não convive comigo, deve ser isso. Sônia, sempre falo isso. Esse povo fica me chamando de divino. Provavelmente, provavelmente. Provavelmente, não convive comigo, fazer o quê, né? E agora, mais um beijo, porque você usou o meu bordão. Ah, isso eu gosto muito, tá bom? Beijo, 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 Rio das Ostras. Gosto por demais. Tem mais aí, fazendo o favor? O Jorge Couto, da cidade de Valença. Boa tarde. Todos os dias do meu almoço, eu tô ligado. Olha, tá bom? Isso aqui é bom gosto, né, criatura divina? O beijo, beijo, beijo. Colocou essa foto pra fazer inveja na gente. Isso aí deve ser pro ano passado, porque nesse frio, que... Aliás, o inverno começou hoje, né? Ontem. Ontem. Hoje começou hoje? Ontem. Aí, falar nisso, gente, começou... Olha só, foca. Foca aí, Rogério. Foca no modelito ali da Perigosa, porque ela gosta de vir que ele abalar com a gente aqui. Olha isso, gente. Que prazer. Arrasou. Fez um coque baixo pra combinar com o decote, com a pele do... Isso. Isso é um ponche? Como é que é isso? É um ponche com o braço. Olha. Você põe com o braço e ele te acolhe, te aquece. Tá bom, eu adoro pessoas que se arrumam pra vir viver. Tá bom, querida? Jorge Couto, beijo, beijo, beijo. Obrigado pela audiência, tá bom? Tem mais aí, fazendo favor? A Roseli da Cidade de Volta Redonda. Queridíssimo, tá aí. Estou muito feliz e agradecida pela festa surpresa que meus amigos, meus filhos me presentearam. Agradeço a Deus por mais um ano de vida. Beijo grande para todos. Olha, então, tá fazendo aniversário. Olha, saúde sem limites pra você, Delícia. E continue participando sempre ao vivo comigo aqui na Tela da Band, que a gente gosta muito. Mas não é pouco não, a gente gosta muito mesmo, tá bom? Beijo, 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 Roseli. Tem mais aí, criatura? O Eiler da Cidade de Três Rios. Boa tarde, tá aí. Assiste o seu programa todos os dias. Beijo pra você. Beijo, beijo, beijo pra você, o filhão que tá aí no seu colo e pra toda a família, tá bom? Beijo, obrigado pela audiência também em Três Rios. Se tiver mais, pode jogar. O Branco, gente, quanto tempo o Branco. Branco Vieira da Cidade de Volta Redonda. Parabéns pelo programa, equipe maravilhosa. Branco, querido. Que odônia de abençoes sempre pela sua carreira, tá bom? Um beijo grande pra você, querido. Beijo mesmo. Beijão. Tem mais aí, criatura? Não, tem é bate-papo. Então, se tem bate-papo, eu já vou começar a descobrir agora da Sony, da Grace, com a quantas anos desse ferro e dessa psicologia, desse autoconhecimento, né? Vamos começar aqui com a Grace dessa vez, ó. Vamos lá. Como e quando você decidiu que iria trabalhar com psicologia? Vai ver que... Só porque quando conheceu o Kalina, pelo amor de Deus, né? É, a influência. O Hugo me inspirou mais, mas eu já tenho a minha primeira formação como pedagoga, né? Já tinha feito uma outra faculdade e aí, dentro da pedagogia mesmo, eu fui trabalhar no sistema de segurança pública, que era na delegacia, legal, de Volta Redonda, e ali foi onde foi o meu encanto pelas questões do comportamento, aquele ambiente, aquilo me fascinava muito, foi onde eu tive o start pra eu pensar na psicologia. Quanto tempo já, dentro desse ramo, já? Dentro da psicologia, tem 10 anos. 10 anos. 10 anos. E você, Sônia, quanto tempo? Você já é uma mestra, já consagrada, premiada, porque ele já está no programa que teve aí, o tal de Tá Aí Para Todos. Tá Aí Para Todos. É, já está premiada. Como é que é? Quanto tempo, né, mesmo? Eu estou nos 25. 25 pontos de prato, já? Já, já. E é um processo de... É isso que a Gleice falou, né? É um processo de aproximação, você vai se identificando com... Eu venho desde a minha adolescência com essa identificação pelo comportamento, pela mente humana, observando e aí fui me apaixonando, me envolvendo, me envolvendo e tive a pedagogia também como faculdade pregressa e eu acho que foi aí um start pra poder continuar. Eu não concluí a pedagogia, mas migrei pra psicologia. Ah, tá. Foi feito. Isso. Achou que esse vié seria mais você? Seria mais eu, exatamente. Legal. Tanto pela clínica quanto pela pesquisa. De que maneira geral a psicologia do conhecimento, ela atua na vida das pessoas, Alsonia? Olha, Thay, eu diria que a psicologia atua mostrando pras pessoas exatamente que o autoconhecimento é uma ferramenta valiosíssima, extremamente preciosa pra que você se conheça e diante desse autoconhecimento você possa se preparar pra vida. E a vida é o quê? A vida são altos, a vida são baixos, a vida é alegria, a vida é tristeza, a vida é realização, a vida é frustração. Então, quando você tem um autoconhecimento, você já imagina e já tem um norte de como você vai se comportar diante de determinadas situações. E dentro de todo esse leque, pergunta pras duas. Tá. Dentro desse leque que você falou aí que a vida é alegria, ela é tristeza, ela é realização e não realização, é frustração. Isso. O autoconhecimento pode ajudar a você retirar essa parte ruim da vida ou não? Eu acho que é de extrema importância, porque o autoconhecimento ele vem pra te gerenciar o que me faz bem, o que não me faz bem. Então, dentro das nossas limitações, quando eu me percebo, eu me encontro, eu sei como aquilo funciona, eu consigo trabalhar com essa resiliência, como a Sônia colocou perfeitamente. Eu sou resiliente às diversidades, porque a vida, ela vai me apresentar aquilo que eu não funciono bem, mas eu preciso ser resiliente a ela. Então, acho que é esse start aí desse autoconhecimento, é eu saber as minhas limitações, entender quem eu sou e me potencializar nelas. Isso. Isso é válido também para... Vamos, vamos, vamos... Ah, você perguntou se eu iria quebrar a ficha? Agora, meu amor. Isso é válido também para os relacionamentos, porque o que mais, o que mais deixa claro hoje dentro da sociedade é principalmente mulheres que não conseguem sair de dentro de ciclos. De ciclos de aprisionamento. É venenoso, né? É, extremamente nocivos, né? E com certeza absoluta dentro dos relacionamentos, que é uma relação interpessoal também. Agora, o importante dizer, Thay, para as pessoas, que o processo de autoconhecimento, ele vai te dar um caminho, ele vai te orientar, ele vai te alertar, mas nós não podemos cair no estigma de que quem tem autoconhecimento não será, é acometido por adversidades. Ah, sim, mas não será somente flores. Não será somente flores. Vem com o espinho. Vem com o espinho, mas nós estaremos mais preparados para as adversidades a partir do processo de autoconhecimento. Então, é assim, entrou num momento de crise por algum fator externo ou interno, você tem um modo de enfrentamento diferente quando você tem esse processo de autoconhecimento. Sofre-se, sofre-se, porque somos humanos de outra forma. De outra forma. De outra forma. Vamos fazer o seguinte, Delícia, olha só, presta bem atenção, criatura divina. Eu vou para o intervalo, fique aí com meus anunciantes, esse intervalo rapidinho a gente vai tomar uma aguinha e eu volto ao vivo. Se tiver pergunta, já sabe, joga na tela, 998-28-7070 é o telefone direto da nossa produção. Dois Palitos, nós três, estaremos de volta. Fui, beijo. Foi um intervalo rapidinho e eu já estou sabendo que uma pessoa lá de Valença ligou aqui agora para o nosso fixo, querendo o contato da Sônia, porque trabalhou com ela. Qual é o nome da criatura aí, gente? Paulo César, do Hospital de Resende. Sim. De emergência. Sim. Ele está ruim, está precisando de psicólogo, será? Ô, meu pai, querido. Beijo, beijo, beijo. Depois da sua hora a gente vai fazer contato. Sim, com certeza. Tá bom? Tá bom? Vamos fazer. E eu recebi recado aqui também, o da Sueli Marcelo, que está nos assistindo também na cidade de Valença. Olha aqui, ó. Parou o fervo aqui para nos assistir e está mandando aqui. E dá uma olhadinha nas redes sociais. Gente, olha só, as redes sociais das convidados estão abertas. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum elogio, alguma coisa, pode pedir ali. Enquanto isso, eu vou falar o sinal de Paracambi. Joga aí, fazendo um favor aí. Olha, o nosso sinal virtual na cidade de Paracambi, gente, é o número 35.1. Já sabe, vai lá no seu status, coloque lá, para quem não assistiu, está aí para todos, que o nosso sinal é 35.1 na cidade de Paracambi e passa a assistir o melhor da vida, porque acontece aqui na Tela da Band, tá bom? Tem alguma pergunta aí, meninas? Tem? Elogios. Elogios? Não é elogio, falando do seu poncho de pele. É, falando. Do poncho ainda não falaram. Estão falando belo discurso, ótimas palavras, maravilhosa. Beijos. Muito obrigada. Muito obrigada, Marli. Ô, Sori, você fez piques para essas pessoas te elogiar aqui. Só cara do que, Marli, não? Bianca, Bianca Espiuca, mandou também. E você, Cleia? Eu tenho uma perguntinha aqui da Silene Oliveira. Silene, o que é? Silene Oliveira. Deixa eu mandar beijo aqui. Silene Oliveira, beijo, beijo, beijo. E qual cidade que é? Volta Redonda. Volta Redonda. Então, vamos lá, vamos perguntar. Ela faz a seguinte pergunta. A falta de autoconhecimento leva a patologias de ansiedade e depressão? Ó, responde. Eu acho super interessante. Muito, muito. Porque é importante que a gente comece, quando a gente se conhece, a gente vai começar a diferenciar o que é uma pessoa se sentir triste, o que é uma pessoa se sentir deprimida. A tristeza, ela faz parte de nós. Então, a todo momento, a gente vai ser atravessado por esse sentimento de tristeza. Quando isso me traz uma incapacidade de coisas que eu não tenho mais desejo de fazer, isso traz impedimentos para a minha vida social com os meus amigos, aí já é um sinalzinho de alerta, que a gente precisa pensar em alguns sinais e sintomas importantes para a depressão, que é muitas vezes confundido com uma tristeza infinita. Então, a gente precisa ter esse olhar. Ô, Sônia, por exemplo, eu estou dentro de um grande projeto e eu fui ajudado por uma outra pessoa que me colocou bem situado de uma situação horrorosa que eu estava. no meio do caminho, eu sou abatido novamente com o meu passado. Isso pode... ele teve uma semicura de uma depressão e, de repente, ela pode desencadear porque ele não está acostumado com esse mundo novo que ele está vivendo. Isso faz parte do autoconhecimento? Faz parte do autoconhecimento. Inclusive, o autoconhecimento, ele vai te propiciar entender que nada é definitivo. Você pode estar muito bem, mas você pode sair, ir para um estado bom, normal, e, de repente, ser acometido de novo por sintomas e sinais que vão te enquadrar de novo num quadro patológico e isso é perfeitamente normal. Quando nós temos o processo de autoconhecimento, nós podemos evitar que os gatilhos que vão deflagrar esse processo patológico se tornem extremamente evidentes no nosso dia a dia, tanto por mim mesma quanto pelos fatores fora da gente. Então, sem dúvida nenhuma, nós estamos numa esteira de vida, principalmente no mundo pós-modernidade, que está sendo um desafio para muitas pessoas. Como lidar com as questões que estão aí do mundo pós-moderno? Como lidar com as relações que estão se multiplicando de diferentes formas? Então, eu me trato, eu estou com a remissão do meu sintoma, eu estou com a remissão dos sinais daquela patologia, mas eu posso, a qualquer momento, diante de um momento, diante de um impedimento ou de um gatilho, novamente entrar em processo de adoecimento. O que o autoconhecimento pode permitir e permite de uma forma fantástica? O sinal de alerta. Ah, esse é um sinal de alerta. Então, peraí, deixa eu voltar e buscar ajuda de novo. Sem dúvida nenhuma, um dos processos científicos que tem um excelente resultado em relação ao autoconhecimento, são as psicoterapias. Mas olha só, no gancho dali, no gancho dali. Porque hoje os jovens, eles são donos da razão. É complicado lidar com isso. E dentro deles acharem que eles são donos da razão, eles podem não estar ainda se reconhecendo? Essa temática é muito importante, né? Porque quando entra ali nesse processo de adolescência, tem, vou usar um termo, mas é quase, é uma morte ali daquele vínculo com aqueles pais, com aquelas pessoas, com aquele primeiro núcleo social que aquela pessoa tem, para ele se firmar, né? Como diz Mahatma Gandhi, para ele se apresentar. Então, tem vários gatilhos para que ele se perceba de uma forma mais autorista. Então, é muito importante a psicoterapia para direcionar, né? Ele entender que ele não é o superman, porque nós somos seres sociais. Exatamente. A gente está nivelado à sociedade. Então, assim, esse autoconhecimento para essa juventude não se mascarar dentro de um eu muito singular, é ele saber quem ele é, né? Ele fazer esse elo entre eu, ele e nós todos. E o mundo, né? E o mundo. Isso precisa estar muito paralelo. E a psicoterapia traz esse boom, né? Esse gap para essa sociedade que é cheia de comparações, né? A gente precisa saber que eu não sou a mulher mais linda do mundo e o que eu posso fazer com isso? Não me atrelar às comparações. Aí vem o adoecimento emocional, cognitivo, social. A gente tem essa perda. Até espiritual, né? Exatamente. A gente tem essa perda de pertencimento. Quem eu sou, aonde eu sou, o que eu sou e aonde eu quero chegar e com quem que eu quero chegar. Isso é o gap. Isso é mais visível. Estou falando dos adolescentes. No homem, nos meninos ou nas meninas? Quem sofre mais? Quem é mais dono da verdade e depois descobre que não é? Eu não sei se a Sônia vai concordar comigo. Acho que não existe muito isso. Exatamente. Não existe um indicador que possa trazer certezas. Um índice. É. De que o sexo masculino e o sexo feminino, eu acho que eles sofrem de formas diferentes, com certezas diferentes. Até certezas que vêm de representações sociais que são criadas dentro de um processo de cultura. Exatamente. Então, o que aquela cultura traz para aquele jovem que reforça tanto essas certezas que eles têm sobre determinadas pessoas ou algo? Que a representação social é a ideia de algo ou de alguém. Então, esse sofrimento, eu acho que ele fica equiparado, porém, de formas distintas, de acordo com a cultura que vão acompanhando e fazendo com que todo esse alicerce seja construído. Não, segurei, porque eu tenho uma outra pergunta que você vai falando e daqui a pouco eu vou apanhar, porque eu não estou acompanhando a ficha, porque eu adoro quebrar a ficha mesmo e pronto, acabou. Mas eu não posso quebrar a minha ida para o intervalo. E, infelizmente, eu volto com o último bloco de Taí Para Todos, com esse papo super interessante aqui na Tela da Band. Mas, de novo, criatura, eu volto já já com dois palitinhos. Fui! Fala comigo, bebê! Estou de volta, infelizmente, para o último bloco, né, de Taí Para Todos na Tela da Band. Vamos agradecer aqui, ó. Achei, tem um sinal aí, não tem, criatura? Coloca aí, fazendo um favor. Tem recadinho primeiro? Ah, então põe recadinho primeiro. Pode colocar. É a Patrícia, de Rio das Ostras. Boa tarde, Taí. Amo o seu programa. Desejo muito sucesso a você e sua equipe 10. Rio das Ostras está ligadinho em você. Tá bom para você, meu bem? Beijo, beijo, beijo para todos aí. Tem mais aí? Tem a Angelita, da cidade de Barra Mansa. Boa tarde, Taí. Adoro o seu programa. E eu adoro a sua audiência. Simples assim. Tem mais? Se tiver, pode jogar. Alê do Carmo, de Guaba Grande. Boa tarde, meu nobre. Parabéns pelo excelente programa. Obrigado, querido. Igual para a grande. Beijo, beijo para todos vocês. Tem mais? Tem a Estela, da cidade de Volta Redonda. Boa tarde. Estela e Kiza, de Volta Redonda. Estamos assistindo você. Adoramos o seu programa. Eu também estou adorando essa audiência. Mas, pelo amor de Deus, né? Poderia trocar essa camisa aqui, desse timezinho, Mequetrefe, que está aqui na minha tela? Olha, por favor, da próxima vez, arruma uma camisa branca, outra coisa. Pode ser do Fluminense. Você está me entendendo, querida? Então, ó, beijo para você. Retire essa foto do seu status, fazendo favor. Ó, você viu que chique? Tem mais beijo, Estela? Tem, olha, tem recado aqui. Deixa eu ver de quem aqui, ó. Deixa eu ver. Tem pergunta aí, Sônia? Porque aqui eu recebi... Oi, boa tarde, amigo. É Verônica de Rezende. Estou em Floriano, com a minha mãe, dona Adair, ligadinha na sua tela. Beijo grande. Obrigado, Floriano. Beijo, beijo, beijo. Parece que tem outro sinal aí também? Tem? Tem sinal? Bom Jesus do Itabapoana. Joga aí, deixa eu ver. Olha só que chique, gente. O nosso número lá é 7.1. Afinal, são 77 cidades. Eu não tenho culpa se a minha audiência está aumentando a cada dia que passa na tela da Band. Conhece, mas aumenta a sua audiência. Eu gostei. Muito obrigado, Sônia. Você é uma pessoa boa. Muito obrigado. E vamos agradecer o Idraí, porque o sinal, era esse sinal que está fora do ar, estava, que o Idraí foi lá arrumar? Vocês vão me responder, não? Era da onde? Paracambi? Da onde que era? A de Pinheiral? Ah, foi pertinho. Ele nem trabalhou tanto assim. Mas ele tomou uma água com gás. Está ótimo. Tem pergunta aí, Sônia? Tem, querido. Beatriz Teixeira, de Resende. Pode falar. O autoconhecimento pode ser refeito e recomeçado? Olha que interessante. Olha aí. E aí é a grande questão, porque sim, Beatriz, ele pode ser refeito e recomeçado. Por quê? Porque nós não estamos acabados. Nós somos seres humanos em constante transformação, em constante mudança. Então, o processo de autoconhecimento, ele tem um contínuo. Você pode parar em determinado momento e, de repente, sentir vontade e necessidade de estar recomeçando esse processo, porque você se transforma diante de tudo da vida, diante do mundo. Então, sim, deve, inclusive, ser refeito e recomeçado. Como é que foi o nome da moça mesmo? Beatriz Teixeira. Beatriz Delícia, respondendo a sua pergunta. Tem pergunta no seu aí também, Delícia? Tenho, tenho uma perguntinha da Glaucia. Pode responder, que é uma cidade e bairro. Glaucia Quimura, do bairro São Luís, Volta Redonda. Vamos lá. Ela fala até de uma coisa que a gente estava conversando aqui nos bastidores. O autoconhecimento me distancia das pessoas? Sim. Se você se colocar nesse autoconhecimento de uma forma muito autorista, inipotente, unipresente, vai sim. Vai te fazer uma fragilidade nas relações interpessoais, da forma como eu vejo o outro. Eu preciso me autoconhecer, mas nunca entender a minha superioridade. Porque como a Sônia colocou muito bem, o autoconhecimento, se a gente pegar essa termologia do latim, a gente vem como algo feito, terminado. E nós não estamos feitos e nem terminados. Nós estamos num processo constante de crescimento, de elaboração, de construir e de desconstruir, à medida que a gente está em situações... Se conhecendo também. Se conhecendo em situações. Mas, Gleice, e aí não pode sair um pouquinho fora da linha, não? Não esperar que o trem pegue a gente na linha? Preste bem atenção. Você está falando isso daí que pode se afastar. Mas se essa pessoa, depois que ela passou por um autoconhecimento, ela olhar no entorno e descobrir que tinha algumas amizades nocivas ou relacionamentos nocivos. Como é que... Não tem uma diferença aí, não? Existe, com certeza. Ah, então pode explicar, fazer o favor. Quando eu tenho um autoconhecimento que me faz entender aquilo que é muito bom para mim, aquilo que me traz felicidade, aquilo que vai acrescentar e daquilo que não é funcional para a minha vida, eu vou ter essa autoescolha de entender o que é bom e germinar ali o gelo e do trigo. Mas quando eu tenho um autoconhecimento de uma forma linear, superior, em que eu coloco o outro como algo desnível a mim, inferior, exatamente. Então, no resumo, a pessoa não deve se colocar como onipotente. Exatamente. O autoconhecimento não significa você estar acima de todos e de tudo. O autoconhecimento, ele precisa para ser uma reflexão interna, de mim comigo. É uma ferramenta sua. Exatamente, mas não para ser algo que te coloque em uma posição muito específica do outro. Isso também serve, isso também serve no cotidiano do aprendizado. Eu vou usar um termo aqui, nosso tempo já está quase acabando, mas eu vou usar como exemplo, porque é uma coisa que é muito cultural no Brasil, eleitores idolatrarem políticos, acharem, você coloca o cara lá ou a cara, paga o salário altíssimo dos seus impostos, do seu dinheiro que é arrecadado e você ainda fica submisso às atrocidades cometidas pelo político. Eu estou falando isso porque é o que você mais vê nas redes sociais. Essas pessoas precisam botar o pé no freio e começar a tentar mudar? Sim, porque essas pessoas que votam, essas pessoas precisam, através do seu autoconhecimento, saber o que há dentro delas. E aí a gente vai se ligando a outras pessoas por afinidades. Então, o que o outro vai fazer, no caso político, deve estar alinhado com o que eu tenho dentro de mim. Está certo. Para que não haja enganos, para que não haja más escolhas. Está certo, está bom. Equívocos. Eu quero agradecer vocês. Prazer, prazer. Vamos fazer parte 2? Vamos, vamos, vamos. Você falou que é tema político, é polêmico, eu já gosto de trazer de novo para a Tela da Band. Com certeza. É bom demais, né? É ótimo. E vocês aí que participaram comigo, vão vivo aqui na Tela da Band. Muito obrigado pela audiência aí do outro lado. Participem sempre, sabe por quê? Porque amanhã eu estarei de volta, exatamente às 13 horas. Beijo no corpo, que a alma agradece. E sua mente também. Liberte-se. Saia por aí beijando na boca que é maravilhoso. Tchau, foi. Saúde. Saúde sem limite. Saúde. 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 Wanna say goodbye